Música E aí galera da TV Evangelizar, nós estamos aqui no aeroporto de Bogotá. Dentro de 10 minutos estaremos embarcando para o Panamá. Esse é o grupo da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Danilo, Odete, Eduardo, Mayuri e Cauã. Todos ansiosos, em breve estaremos no Panamá encaminhando mais materiais para vocês. Continuem nos acompanhando pelo Instagram, Facebook, Youtube e ao vivo pela televisão. Essa é a cobertura da TV Evangelizar na Jornada Mundial. Porque Evangelizar é preciso!